você já acorda esgotado logo pela manhã e não tem vontade de fazer nada a mistura de azeite de oliva e limão vai te ajudar a desintoxicar e limpar seu organismo olá tudo bem com você espero que sim quero te dar as boas vindas ao vídeo de hoje aproveite e já deixe o seu like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos todos os dias a mistura de azeite de oliva com limão é um excelente remédio ele é conhecido desde a antiguidade e por isso não devemos ignorar seus benefícios por acaso você sabe o que uma simples colher de sopa de azeite de oliva e limão podem fazer pela sua saúde descubra agora o azeite de oliva dispõe de ácidos graxos essenciais que nos permite tratar por exemplo o chamado colesterol ruim além disso é excelente para desintoxicar o organismo chamado de ouro líquido e apreciado por gregos e romanos ele é indispensável no nosso dia a dia mas você sabe exatamente em que momento esse ingrediente pode nos beneficiar a resposta é simples pela manhã previne o envelhecimento precoce ao tomar uma colher de sopa diária desse remédio natural proporcionamos as células um alto teor de antioxidantes e nutrientes que previnem o envelhecimento precoce ele contém vitamina e um antioxidante que diminui o risco de doenças cardíacas artrite e rugas na pele também oferece gorduras monoinsaturadas e minerais que otimizam a função de órgãos como o fígado os rins e o sistema digestivo melhora o sistema imunológico os ácidos graxos eo azeite de oliva tem um papel importante em diferentes funções imunológicas entre elas a regulação e o apoio ao sistema e até mesmo ao tratamento de doenças autoimunes problemas nas articulações ou reumáticos o segredo está nas propriedades anti inflamatórias seja como for se consumirmos esse remédio de forma constante e diária especialmente em jejum conseguiremos combater a dor nas articulações seu dia com certeza vai começar bem melhor com esse ouro líquido para combater a prisão de ventre certamente se combinarmos o azeite de oliva com o limão conseguiremos lubrificar a mucosa digestiva e ativar o funcionamento do fígado e da vesícula essa mistura nos protege por dentro atuando como um potente antioxidante capaz de nos desintoxicar tudo isso ativa a digestão e ajuda na eliminação de todo o resíduo do organismo efeito cardioprotetor os ácidos graxos presentes no azeite de oliva são benéficos para o nosso corpo e reativam a circulação eliminando o excesso de colesterol ruim além disso é um ótimo anti-inflamatório e protetor que combinado com o limão nos proporciona excelentes vitaminas por isso ele é tão recomendado para adultos e crianças para o equilíbrio do fígado e da vesícula biliar esse é um dos dados mais importantes sempre que nos sentimos inchados pesados cansados e com preguiça de fazer qualquer coisa podemos estar com o organismo intoxicado isso acontece devido à má alimentação ou talvez por algum problema de depuração do organismo um fator desencadeado principalmente pela sobrecarga do fígado e da vesícula para combater esse esgotamento e mal estar é só tomar uma colher dessa mistura sem dúvida é importante começar a tomar esse remédio para ver os seus benefícios por conta própria e também para analisar a forma como seu organismo reage como preparar a mistura de azeite de oliva com limão essa mistura deve ser considerada um complemento da dieta e não uma fonte única de alimentação não consuma mais do que uma colher por dia pois pode causar reações indesejadas ingredientes uma colher de sopa de azeite de oliva três gotas de suco de limão fresco como fazer misture os dois ingredientes e consuma em jejum você pode repetir o consumo toda manhã ou tomar no mínimo três vezes por semana para ver os resultados depois de meia hora você já pode tomar o café da manhã normalmente e você vai ver como vai se sentir melhor você tem esses ingredientes em casa agora que conhece todas as suas propriedades não deixe de tirar proveito dessa combinação todos os dias e aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esses benefícios te espero no próximo vídeo tchau tchau